Está explicado o motivo do desespero, das crises de choro e de pânico do Bolsonaro que estão vazando aí nas últimas semanas. Os militares mandaram aviso para o Lula. O aviso é o seguinte, o resultado das eleições será respeitado. Inclusive que o Lula não precisa mais se preocupar com nada disso. O Lula tem alguns interlocutores que falam com a cúpula das Forças Armadas. Quando eu digo cúpula das Forças Armadas, não estou falando do ministro da Defesa, que é o agora golpista general Paulo Sérgio. Vamos lembrar, no ano passado, o general Paulo Sérgio era o chefe do exército e ele até fez um discurso duríssimo ao lado do Bolsonaro criticando o golpismo do Bolsonaro no ano passado, no Dia do Soldado, em 25 de agosto. Agora, como ministro da Defesa, se tornou bem golpista. O Paulo Sérgio é um daqueles que está pressionando o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e ele ao lado do Braganeto são assim a parte da tropa de choque golpista do Bolsonaro. Pois bem, a cúpula das Forças Armadas que eu quero dizer são os generais. Os generais de quatro estrelas. Esses generais, a maioria deles já está se revoltando contra o governo Bolsonaro. O Bolsonaro está tentando agora uma nova estratégia de usar o WhatsApp para dizer que ele tem muita popularidade para os militares e para tentar incitar golpe. Esses militares estão pegando ranço do governo Bolsonaro e eles estão negando o golpismo de todas as maneiras. Por quê? Porque eles veem que a imagem das Forças Armadas, não só no Brasil, mas no exterior... E lembra, lembre-se uma coisa, os militares brasileiros se preocupam muito com a imagem das Forças Armadas no exterior. E a imagem das Forças Armadas está muito, mas muito arranhada. Por exemplo, ontem saiu uma matéria no Financial Times que detona o Bolsonaro e detona as Forças Armadas. Aí ele fala, pô, caramba, no maior jornal de economia do mundo, está aqui a nossa instituição sendo detonada por culpa do Bolsonaro, desse golpismo dele. Então não, aqui não. Enquanto isso, quem quiser comenta que aí eu faço um vídeo só sobre isso para fazer, eu vou ter que pesquisar mais. O STF e o TSE já estão iniciando, preliminarmente, eles estão iniciando trâmites para investigar possíveis atos golpistas no dia 7 de setembro. O Bolsonaro anunciou já, ele já está fazendo propaganda, quer dizer, falta aí mais de dois meses, mas o Bolsonaro já está fazendo propaganda que em 7 de setembro ele vai ter o ato mais golpista de todos. Ele vai tentar em 31 de julho e aí depois vai tentar em 7 de setembro novamente. Então, está todo mundo aí avisado que o golpismo do Bolsonaro vem com tudo antes das eleições, antes da eleição. Porque ele sabe que se chegar ao pleito e ele perder, ainda mais no primeiro turno, que é o que está para acontecer, não vai ter golpe, não vai ter chance nenhuma. O que vai acontecer é que o Bolsonaro vai ter duas chances, duas opções. Primeira, fugir do país e conseguir cidadania ou asilo político em algum lugar. Segunda, dia 1º de janeiro de 2023, tem fila de delegado da Polícia Federal para pedir a prisão do Bolsonaro. Fila! Eu acho que vão fazer um sorteio lá, vão fazer um bingo. Quem ganha o bingo pode pedir a prisão do Bolsonaro antes dos outros. E olha, eu vou falar, não são nem dois, são vários. Querendo já, com processos já, com investigações já abertas e algumas investigações que a gente ainda nem sabe. Então agora, a gente espera os próximos passos. Eu peço a que você se inscreva no canal. Vamos para cima dessa corda, esse pesadelo está acabando.